Olena, pra que vai arranjar essas mulher da internet? Desce pra lá! Ah, eu vou arranjar mulher da internet E eu vou arranjar sempre mulher da internet Nunca vou parar de arrumar mulher pela internet Eu terminei a paquera, tá ótimo Eu paquerei uma mulher lá na internet Tava bom demais, isso aqui lá em Urilândia Mas eu nunca vou parar de encontrar as mulher da internet Eu gostei, dá um beijo na mulher, gostei Então tchau, fiquem com Deus E eu vou encontrar, quando Deus quiser eu vou encontrar essa mulher da internet A outra mulher da internet Graças a Deus, tchau, fiquem com Deus Tem que ser namorado pelos olhos, tem que arranjar só na igreja Ah, não tem nada disso não Eu vou arranjar a mulher da internet Eu vou arranjar a mulher só na internet Que é muito mais fácil Ah, eu vou querer saber Eu quero arrumar a mulher só da internet, do Badu Tchau gente, fiquem com Deus Tchau gente, fiquem com Deus Tchau gente, fiquem com Deus